MÁFIA E TERRORISMO E segundo recado, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição o vídeo sobre a Guerra do Ópio, o Rebelião dos Boxers, Bosozouco, Sukeban e o documentário sobre o Xi'an Kai-shek que eu fiz, beleza? Eles vão estar tanto no card quanto na descrição, assim como no Insta, tranquilo? Mas sem enrolação, vamos direto para o vídeo que hoje, como vocês estão vendo, eu vou falar sobre a origem da máfia chinesa, vulgo Triad. Ou seja, tudo isso começou depois da Guerra do Ópio, onde a China estava devastada porque tinha um muito estrangeiro, um muito viciado em ópio, Consequentemente, muito roubo e também, como a dinastia Qing era uma dinastia Manchu, ela estava perseguindo etnicamente os outros chineses de outras etnias, não dinastias, etnias, Mas os mais perseguidos foram os chineses da etnia Han. E com isso, com roubo, perseguição, espancamento, com esse caos todo, com esse tumulto todo, foram existindo muitas sociedades secretas, Muitos que no início eram apenas alguns grupos de pessoas de chineses Han se unindo e pagando por proteção por terras e pelos estrangeiros Contra toda essa opressão que eles vinham sofrendo no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Porém, na metade do século XVIII, uma sociedade secreta acabou tendo um pouco mais de destaque, Essa mesma que se chamava Sociedade Secreta do Céu e da Terra, ou então Tian de Rui. E o que essa Tian de Rui tinha de diferente das outras sociedades secretas? Bem, só pelo fato dela oferecer um serviço melhor e oferecer uma proteção melhor também, Ela não cobrava absurdos de taxas no início, e então se tinham duas sociedades secretas disputando, E uma oferece um serviço melhor a menos custo, lógico que você vai escolher o melhor serviço a menos custo. E era assim que estava indo a Tian de Rui. E o que estava acontecendo, o que estava levando a esse crescimento a mais? Porque a Tian de Rui, ela não só oferecia proteção, como também oferecia emprego aos desempregados. Um exemplo, se você era um fazendeiro e, poxa, os ingleses tomaram sua fazenda, Os munchus te expulsaram do seu lugar e você estava desempregado, Você procurava a Tian de Rui e você explicava a sua situação, pagava uma taxa de início, Beleza, daí você começava a ser um empregado, você começava a passar a trabalhar para Tian de Rui. Só que no início, eles não eram ligados a crime, a extorsão, essas coisas todas. Eles eram, sim, de fato, um pouco mais violentos do que os outros, eles iam cobrar os outros de fato. Um exemplo, se você fazia a parte da Tian de Rui, você era um contribuente, E você fosse roubado por um viciado em óbvio, ou por um estrangeiro, Ou então, se você fosse espancado ou extorquido, espancado sem motivo, ou até extorquido, E você ia lá e contava tudo para os caras da Tian de Rui, Os caras iam lá e realmente eles cobravam, eles iam lá e vingavam você. Porque esse era o lema deles, que nenhum contribuente ou membro deles iam passar sufoco na mão deles, Muito pelo contrário. E com isso, muitas pessoas foram vendo esses bem-feitos que eles estavam fazendo, E estavam começando a entrar, 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 E estava muita gente entrando na Tian de Rui, Tanto é que a Tian de Rui, ela acabou sendo paga por outras sociedades secretas para proteger. Então, tipo, a Tian de Rui era uma sociedade secreta que protegia outras sociedades secretas. E as outras sociedades secretas que não queriam a proteção deles. Aí é que já começa o... como podemos falar. Aí é que já vai começando, como podemos dizer, o estilo de máfia, a desonestidade, a extorsão. Porque as outras sociedades secretas que não pagavam proteção para eles, Eles iam lá e arrebentavam tudo e tomavam aquela outra sociedade secreta. E aquela outra sociedade secreta, se ela não se desmachasse, Ou ela ia virar todo mundo membro da Tian de Rui, Para ir trabalhar na linha de frente, para cometer extorsão, Para cometer roubos em nome da Tian de Rui. Ou então essas pessoas iam acabar sendo mortas. Ou, possivelmente, elas teriam que pagar muito mais caro e ficar sofrendo ameaça o tempo todo. Então, a Tian de Rui, ela acabou crescendo muito, Porque veio muita gente procurando emprego, querendo prestar serviço, Ou então até mesmo pagando para eles não serem atacados. E alguns outros foram dominados. E a Tian de Rui, ela foi crescendo, crescendo, Até chegar na máfia que nós conhecemos hoje, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem se ele foi curto. Não se esqueçam de ver os vídeos que estão no card e na descrição. Falou e fui!